Vamos efetuar mais uma compra Uma coisa que a gente está a procurar há algum tempo Pegámos nas motos, pegámos no carro de direitos Pegámos no que quer que seja, seja o Honda para arranques por exemplo Acho que temos aí muita coisa para fazer e digam-nos aí cidades Que vocês gostavam de nos ver visitar com a Moto4 Sejam bem vindos a mais um vídeo, espero que estejam bem Eu vou andar aqui mais pelo canal, se vocês não viram o vídeo anterior Bom ver porque essas informações estão todas lá Mais um vídeo, mais uma aventura Mas eu não estou sozinho Estou ao que comece o vídeo, mas eu não estou sozinho Ora bem! Como é que é? Como é que é? Efetuar mais uma compra Vamos efetuar mais uma compra Uma coisa que a gente está a procurar há algum tempo Não comprámos mais cedo porque não encontramos aquilo que procurávamos a bem dizer Mas hoje é o dia Mas hoje é o dia, encontramos bem pertinho Nós somos de Valoão que encontramos aqui em Rio Tinto ao lado Mas sim um atrelado para ir buscar Acabámos por encontrar um atrelado melhorzinho do que a gente estava a procurar Porque inicialmente eu ia comprar um de um rodado Que pudesse levar menos peso em cima Correto Mas eu acho que me estava a limitar um bocadinho E eu calho de comprar um carro que tenha mais peso revocável E depois já me limita muito naquilo que eu posso Já fica! Já nos vai dar muita mais versatilidade como conseguimos criar com o outro lado Para além de claro que eu ouço sempre aquilo que vocês dizem e também sei Mas também fizeram uma questão de me dizer que o atrelado de dois rodados é sempre muito mais estável em autostrada Encontrei um que por acaso o peso dele em si não é muito Isso também conta Por isso vamos agora ao local Vamos agora ao local É fácil O homem foi super 5 estrelas Ainda fez em um desconto Não sabe quem eu sou Mas também às vezes isso é top Até ajuda Mas também se nos vai ficar a saber Vai ficar E pronto É isso Vamos agora ao caminho deles Estamos a tipo 6 minutos do local Saímos a 5 minutos de casa Está bom Está favorável Já tenho onde o deixar Porque o meu grande problema também era não ter onde deixar o outro lado Ter onde deixar tinha sempre Porque nem que eu pusesse ao alto Ou pusesse um carro em cima e deixava a minha casa Só que a minha casa começa a ficar um bocado lotada Na minha garagem é um bocado complicado de momento deixar lá Mas o meu tio tem um armazém e vamos pô-lo lá guardadinho Pelo menos para já Agora bota-me a Zé buscar ao outro lado Já faz tarde Quando estivermos ao outro lado parámos em qualquer sítio E vamos mostrar ao outro lado como é que ele funciona e tudo E claro E já falámos Já falámos E porque Vamos ficar ao outro lado agora porque venho ainda e ainda conteúdo Isso me interessa para agora Finalmente Finalmente E é oficial agora Já tenho o meu próprio atrelado Isso significa que Eu queira pegar nas motas Sim porque é a minha moto Eu não vou sozinho com a minha moto aqui Senão meto-o dentro da carrinha Pegámos nas motas Pegámos no carro direto Pegámos no que quer que seja Seja o Honda para arranques por exemplo E vamos à vontade Ninguém nos chateia Vamos para onde bem nos apetecer Por isso Bem aí Grandes novidades Agora Eu já falo das novidades que vêm aí mais para o fim Vamos falar aqui um bocado de atrelado Vejam comigo Primeiro Como eu disse Dois rodados Ou seja Se a ter uma roda de atrelado Tem duas rodas de atrelado Muito mais estável O peso do outro lado em si Até é fixe Tipo dá para puxar com a carrinha à vontade E manter aí a legalidade O outro lado em si Tem o tamanho praticamente Que o do Daniel tem Em termos de comprimento É mais ou menos igual É muito mais estável Depois tem isto aqui Que ele levanta Ele bebe fanta Assim levanta O outro lado em si É fixe É isto que eu estava à procura E não podia ter encontrado melhor Bem pertinho E ainda por cima ainda melhor Agora Vamos pousá-lo no estante Porque ele vai ficar guardado Num armazém do meu tio Ah Tenho aqui estas tábuas também Que eu disse ao dono Para deixar ficar Porque calha da gente querer Andar com as Moto 4 assim Mete as Moto 4 aqui em cima E isto vai ajudar Em que elas fiquem ali mais organizadas Bem Vamos pousar o outro lado Eu já falo com vocês E eu disse finalmente O outro lado Vem ganhando as unidades Vem por aí E bem Está feito Está descarregado o bicho Está descarregado Está comprado Opa Estou ansioso agora para começar A utilizar A dar utilidade A aquilo É para aquilo que eu comprei E nós vamos agora de férias Estou a comprar o outro lado Ao mesmo anos e de férias Aliás 2 dias anos e de férias Ou seja Vai estar em um custodinho para já A carrinha também tem algumas coisas a fazer Certamente Deve sair um vídeo sobre isso também Sobre algumas alterações Que vai ter sempre dado aqui no sistema Que a gente não toda carrinha Estou a falar aqui Porque é mais ou menos Aqui nesta parte É secuada E é isso Tudo bem mais a dizer Já temos do outro lado Uma coisa que a gente sempre quis Que eu já tinha a ideia De comprar há algum tempo Aliás A minha ideia Foi sempre ter uma Caddy Com o outro lado E fazer aquilo que eu quiser Seja para que lhe abriu Seja para onde for Levar o M Drift Pegar nas Moto 4 E visitar Cidades Montes O que quer que seja Por isso Fiquem por aí Deixem like Comentem Partilhem Tudo ao máximo Acho que temos aí Muita coisa para fazer E digam-nos aí Cidades Localidades Terrinhas Que vocês gostavam de nos ver visitar Com a Moto 4 Porque agora Tudo é possível Aliás Não é tudo é possível Tornouço é muito mais fácil Sim Muito mais fácil Fiquem por aí Deixem like Comentem Sigam-me no Instagram Para algumas das coisas Já sabes Sigam aqui o Bruno Ricardo No Instagram Já sabem Está tudo na descrição Eu vou ficar por aqui Já sabem A hipoteca ali sempre Não represento Carinha sempre para trás Para a frente Vai chegar a um milhão de quilombs Este ano ainda Vambora Até breve pessoal Tchau 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 Tchau